O vídeo de hoje era pra ser um redesenho rápido de um Jason que eu fiz há mais ou menos 5 anos atrás. Era só pra aproveitar o time da gente ter uma sexta-feira 13 acontecendo em pleno mês de outubro, mas acabou que eu tava com um pouquinho de tempo livre, que era pra eu estar fazendo outras coisas, mas eu me empolguei e acabou virando aí 4 character designs ali abordando estilizações com personagens dessa franquia tão estimada do cinema americano, né? Então eu acho que vocês vão gostar aí, tem algumas coisas divertidas. E hoje é um vídeo descontraído pra gente trocar ideia sobre traumas da infância com relação a filme, mas também pra comentar um pouquinho sobre algumas decisões e tal na hora de apresentar esses meus personagens. Vamos ver mais sobre isso logo depois da vinheta. Brushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas, eu acordei com um galo na cabeça, não repara. Mas hoje é isso, vocês vão ver aí desenhando vários Jasons diferentes. E pra contextualizar, né, por que que eu tô desenhando 4 personagens ao invés de um só, eu preciso explicar um pouquinho sobre essa longeva trajetória de filmes da série Sexta-feira 13, né? Esse visual que a gente tá vendo aqui do Jason com a máscara de rock, facão na mão e tal, o homem grande, bruto, mãos bonitas e ombros largos, ele só aparece no terceiro filme, né? Meio que no terceiro filme da metade em diante, né? Ele meio que pega a máscara de brinques ali só pra fazer uma piada. E acabaram criando uma figura tão icônica da cultura pop até hoje em dia aí, né? O assassino Jason. Jason que tem sobrenome, Jason Voorhees, né? Isso é importante por causa de um detalhe. No segundo filme, no filme anterior a esse, o Jason não tinha a sua máscara de rock ainda. Ele usava um saco de pano na cabeça com um furo em um dos olhos, né? Que é o olho do Jason que funciona melhor, que é o olho esquerdo dele. No primeiro filme, meus amigos, Jason era um pequeno menino que morre afogado no lago Crystal Lake porque jovens que deveriam estar fazendo a monitoria das crianças estavam furinfuncando num canto, né? Como vingança enlouquecida, né? A mãe de Jason, que trabalhava na cozinha do acampamento, a Pamela Voorhees decide que vai continuar enfiando faca na galera toda vez que eles tentarem reabrir aquele lugar, né? Então, esse drama maravilhoso desses três primeiros filmes me convenceram aí a desenhar a Pamela Voorhees, a mãe do Jason, a desenhar o Jason com saco de pano na cabeça e picareta na mão e também o Jason com a máscara de rock na sua versão clássica, né? Nesse filme também, no terceiro filme, ele apanha tanto que eu tive que desenhar ele todo ferrado, assim, né? É faca na mão, faca na coxa, enforcam ele, dão uma machadada na cabeça dele, ele quase sobrevive a tudo isso, né? Mas dá a entender que o Jason morreu, né? Tanto que tem uma cena assim, né? A gente vê a superfície do lago e vem uma ondinha, assim, como se a alminha dele tivesse repousado sobre as águas, né? Falando sobre água, o primeiro filme também termina num tom dramático, né? Sobre a mãe que perdeu o filho, enlouqueceu e matou todo mundo, né? Porque a personagem principal que sobrevive ao encontro com a Pamela Voorhees, ela decide que vai deitar num barco e dormir num lago depois de uma noite traumatizante de muita luta por sobrevivência. Eu não entendo, isso acontece em dois filmes, eu não sei porquê. Ela tem um sonho, né? Onde o menino Jason, decomposto, né? Um zumbizinho saindo do fundo do lago, pega ela e puxa para as profundezas de Crystal Lake. Era um sonho, mas ela pergunta, né? Quando acorda, assim, Oi, menino, vocês acharam o Jason? Acharam o menino Jason? Jason? E aí a polícia fala, não, não encontramos ninguém. Ela olha assim para o horizonte. Então ele ainda está lá. O piano triste começa a tocar e a superfície do lago, assim, brilhando. Que drama maravilhoso! Eu não sei, deu um pouquinho mais de contexto para essa figura do... que era, na minha cabeça, acho que sumiu tudo, os detalhes desses filmes, que a maioria eu nem tinha visto ainda, mas sumiu todos esses detalhes e ficou só o ícone da cultura pop, né? E foi gostoso reassistir e ter esse contato, né? Falando sobre trauma de infância, é uma coisa, né? A gente, quando é pequeno, muitas vezes acaba topando com um filme que a gente não devia estar vendo naquela idade. A série Sexta-feira 13 era muito boa nisso, né? Porque tinha muita nudez, muita representação de sexo e muita gente morrendo ao mesmo tempo. que é um nível tão conflitante de emoções para uma jovem pessoinha, que é muito problema, mas pelo menos para mim era, né? E olha só, que coisa interessante, né? O Jean Lajoie, que faz um monte de músicas bem humoradas aqui no YouTube há muitos anos, ele fez um clipe há pouco tempo que é sobre a história dele indo na casa de um amigo e assistindo uma fita da Sexta-feira 13 naquele lugar e o conflito de emoções que foi para aquela criança vivenciar toda essa mistura de emoções. assim, o vídeo é muito engraçado. Eu recomendo aí. Se você passou por algo parecido, vai ser curioso. Para mim, ecoou muito. Na minha época, o filme novo, que estava saindo e tudo mais, era o Fred vs. Jason. E eu morria de medo desse filme, eu não conseguia assistir. Eu tenho certeza, né? Eu revi alguns trechos. Esse é o único filme dos que eu desenhei que eu não revi, mas que eu olhei assim e falei, gente, isso aqui é uma palhaçada. Como é que eu tinha medo disso, né? Não sei. Mas eu sei que era assim. Eu queria comentar também, gente, sobre algumas dificuldades que eu tive, né? Eu, por algum motivo, na minha cabeça, estava imaginando que ia ter várias obras derivadas aí da franquia que teriam estéticas mais estilizadas, né? Eu achei um jogo mobile que tem lá um mini Jasonzinho e tal. Tem algumas economias ali no design dele que me ajudaram a fazer algumas traduções de estilo que eu estava querendo aqui, né? Por exemplo, a máscara dele é cheia de furos e aqui eu queria trabalhar menos buraquinhos na máscara dele. Sempre ter o olho do Jason aparecendo, né? E aí, algumas versões desses desenhos mais estilizados. Tem ele com um olhinho vermelho nos dois ou só em um dos buraquinhos da máscara. Tem várias alternativas legais aí pra fazer esse personagem funcionar numa pegada mais estilizada. Mas eu achei que ia ter mais coisa. Tem muito pouca coisa. A maioria das coisas que tem em volume, assim, com estilização é fanart. E tem bastante fã do Jason por aí. Talvez dos seus abdômen definidos e dos seus braços fortes também. Mas uma coisa que eu achei maravilhosa, gente, é as artes da maravilhosa Junque Mix Art, a Jenny Lee, que tem uma série de quadrinhos de imagens de tirinhas aí inteiras dedicadas a uma versão do Jason onde ele não morre afogado quando criança, muito menos se torna um assassino terrível quando adulto. Ele vira um monitor do acampamento Crystal Lake e agora ele faz o quê? Cuida para que nenhuma criança se afogue enquanto os monitores estão aí, né? Transando um canto. Então, achei simplesmente maravilhosa essa versão mais bem-humorada e otimista do personagem, assim, vamos dizer, né? Tem umas imagens tão fofinhas, tipo, dele com a mãe, dele cuidando ali da galerinha. É muito fofinho, assim. Também tem o do povo olhando para a bunda dele porque ele é muito, muito bonito. E esse é um segmento que eu descobri que é muito forte, viu? Desenhar aí o Jason Voorhees, desenhar o Michael Myers aí. Os povos, o povo gosta. O povo gosta. Eu fiquei até surpreso, assim, pensando que, caramba, esse projeto que eu estou fazendo aqui agora, né? Que acabou virando um projetinho, ele tem algum sentido, né? Pegar esses personagens, dar uma estilizada, ver o que dá para fazer com eles numa perspectiva, assim, de como é que isso seria se fosse um produto Sexta-feira 13 oficial. Aí seria um jogo, seria alguma coisa, assim, na minha cabeça, né? Mas eu estava precisando também apresentar o design desses personagens de uma forma um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais convincente do que eu estava fazendo até então, né? E eu dei uma dica mês passado sobre algumas referências, né? Eu expandi essa minha pesquisa, meus amigos, se vocês forem no meu ArtStation e darem uma conferida nas minhas curtidinhas lá, vocês vão ver que tem umas 30 projetos só sobre apresentação de character design e personagem, tem muita referência legal. E eu apliquei algumas das técnicas que a gente discutiu daquela última vez, né? Eu faço aquela coisa de ter o personagem num fundo suficientemente neutro, então tem umas cores, assim, bem básicas, nada muito gritante, mas tem uma diferença para criar ali aquele contraste com o personagem, né? Então a parte de cima do cenário é mais escura, a parte de baixo do chão é mais clara e eu coloquei umas fumacinhas, umas sugestões de árvores para caracterizar aquele elemento, né? Do acampamento e também coloquei um shape mais gráfico no fundo, vermelho, né? Que é uma nuvenzona vermelha para dar aquele drama, fazer um negócio bem maneiro, assim, ter aquele contraste legal, né? Eu também quis trabalhar um pouco de sombras muito esverdeadas, assim, bem verde mesmo, bem forte e o personagem praticamente em sombra inteiro, sabe? Porque é uma das frustrações, assim, do dia a dia trabalhando com ilustração é que raras são as vezes onde você realmente consegue botar o seu personagem contra a luz, né? Porque normalmente ele precisa ser bem visto, né? Ilustrar muitas vezes é sobre representar coisas e a coisa tem que estar visível para funcionar. Mas muitas das vezes o impacto emocional da cena é mais importante do que a visibilidade dele, então você consegue ali dar um xablau e fazer tudo funcionar contra a luz, né? Dependendo do contexto, do objetivo, você tem mais ou menos liberdade para fazer essas coisas. E aqui, eu falei, mano, é um projeto pessoal, eu vou botar todo mundo com a cara meio escura mesmo, eu acho que isso vai dar um drama legal, vai contribuir, né? Porque a silhueta do personagem, a iconografia dele já é tão boa que eu acho que vai segurar tudo isso daí também. Então essas foram algumas das considerações de designs aí que eu estava fazendo. Outra coisa que eu amei fazer foi tipo uma seleção de personagem no topo dessas imagens, né? Então eu coloquei o logo do Sexta-feira 13 e coloquei quadradinhos com os rostinhos dos designs que eu fiz e cada imagem que vai trocando, você vai vendo uma nova carinha acendendo ali, né? Então as outras apagam e a atual acende. Eu achei que isso ficou divertidinho, assim, dar uma carinha já de pô, isso daqui está pensando para um universo meio de games, né? Tem alguma coisa assim acontecendo aqui. Eu fico muito imaginando sei lá, um jogo onde você pudesse escolher um assassino diferente e tal. Tem um jogo da Sexta-feira 13 bem nessa vibe dessa gameplay assimétrico, né? Que está fazendo tanto sucesso com esse público, esse universo de terror, né? Com o Dead by Daylight. Tem aquele jogo também agora do Massacre da Serra Elétrica, né? Então está tendo esse revival aí das franquias. Só que o jogo do Sexta-feira 13 tem essa pegada em Real Stone e tal e fiquei imaginando o que daria para fazer com essa coisa mais estilizada. Mas agora eu quero mostrar para vocês finalmente os meus designs aqui de Sexta-feira 13. Transcrição e Legendas Pedro Negri E essas foram as artes, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui. Esse vídeo é meio que um aglutinado dos meus devaneios e loucuras dos últimos dias. Que eu tive um pouquinho de tempo aí pra dar uma respirada. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê, então, pessoal, no próximo vídeo, na próxima semana. Se você quer aprender arte, desenho e pintura 3D comigo, dá uma conferida no site brushrush.com.br porque lá tem o meu baú de descontos, onde você pode clicar e pregar um descontinho pra usar em qualquer um dos cursos online que eu tenho aí em disponibilidade. Certo? Galera, a gente se vê, então, no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e... Falou!